Música Vocês estão vendo aí as imagens com as quais nós abrimos Esse que é o terceiro bloco do nosso programa Aqui ao lado do Alexandre e da Bete Pires Dois roqueiros e veterano Que estão aqui curtindo a festa de chegada da 15FM A nossa região da Baixada Santista Mas além disso, e é um momento muito pertinente Há o entrosamento, a integração dessa chegada da rádio Com a proposta da campanha que o Alexandre está incorporando Alexandre e da Bete, a campanha é para que o rock não seja mais mal falado Com certeza, Pedro, prazer estar aqui você de novo com a gente Na nossa campanha O Homem Descriou no dia 13 de julho Um marco de oportunidade referente ao Dia Mundial do Rock Dia Mundial do Rock E a gente quando recebeu o convite para patrocinar esse evento daqui Resolveu associar isso, né? Sem dúvida E com certeza está sendo muito interessante Porque além de eu ser um aficionado e curtir muito esse tipo de som A Wise Up está volta e meia se envolvendo também Em promover isso Porque, querendo ou não, acho que a gente já ouviu de música em inglês Mal cantada, né? O Imbromation, o Imbromation Exatamente A campanha que a IA desenvolveu Tem uma sacada muito interessante, né? Porque hoje em dia não Mas um período lá atrás O Rock foi mal falado Mal visto mesmo, né? E aí tinha uma imagem negativa Os pais não gostavam muito Que os filhos aderissem a esse ritmo E hoje em dia isso não existe mais Mas continua sendo mal cantado, vamos dizer assim E é interessante É mais uma vertente da importância do inglês, não é, Beto? Com certeza, né? Como o Alexandre falou Não adianta cantar mal cantado Então a gente está aqui para ajudar Todo mundo que queira cantar certinho E na WiseUp você vai conseguir fazer isso Vai chegar a esse nível, né? E aí a gente comentava aqui o seguinte Poucas empresas têm planejamento A estratégia de realizar isso Que é chamado campanha de oportunidade Que é uma campanha pontual E vocês têm, não é, Beto? A esse suporte Do crescimento do Homem-Ex-Club Da WiseUp em especial Nessa área de marketing também Isso contribui demais Para a divulgação Para trabalhar a imagem institucional da empresa, não? Com certeza Marca forte, né? A WiseUp, pela volta e meia Pontua situações específicas Fez isso na Copa? Sim Fez isso quando o Rio virou A sede da Olimpíada Então o dia do rock Por envolver, inclusive, o aspecto inglês Afinal de volta do rock Inglês, rock americano Acabou virando uma situação E em Curitiba Isso é muito mais comum É que a gente acaba trazendo para Santos, né, Beto? Você sabe que a gente acaba tendo a iniciativa De fazer isso aqui também, né? Nós estamos colocando no ar Algumas imagens De ações que foram realizadas Fora aqui da região, né? Pelo Brasil afora Uma delas muito interessante As bandas cantando Propositadamente Um inglês completamente equivocado E ali A gente percebe no público Que alguns estranham Mas outros acabam aderindo, né? É verdade É verdade Quanto é a gente achando que está certo Mas vamos salvar esse pessoal, né? A gente está aí para isso Daqui a pouquinho Vamos alegrar os olhos Do público feminino em especial Com a nova versão A nova edição Do comercial de 30 segundos Da WhatsApp Com o Rodrigo Santoro Que já é um garoto de propaganda Tradicional da marca Abraçou realmente a marca, não é? E esse comercial É o comercial mais ousado Em vários ambientes, né, Beto? Aí é, caprichou Sem dúvida É, a gente começou lá Com o estúdio Depois foi para a minha casa E a gente foi com o Santoro No meio da rua Em frente à nossa sede em Curitiba Teve segurança Imagina Um monte de coisa O Santoro é um ator hollywoodiano E nós ousamos Porque fizemos uma campanha Falando de várias situações O inglês é necessário Desde no cinema Até o momento de uma reunião O quanto o inglês Traz um aumento de autoestima Uma gama de oportunidades maior Para a pessoa que fala inglês A campanha está muito bonita Vamos falar um pouquinho Do YouGovie, Beto? Aí o YouGovie Que é uma marca Que já é conhecida também do público, né? Que atinge um outro segmento Com alta classe social Já vem obtendo destaque Em nível nacional Aqui na nossa região Fala um pouquinho sobre isso Se já era a tua expectativa Compor aí O grupo de elite da marca Olha, expectativa Sempre tem Porque na verdade o resultado É o resultado cumulativo De seis meses Então a gente fica Naquela ansiedade Se realmente vai pontuar Se realmente vai Estar dentro do grupo de elite, né? Então assim Mas a gente sabe Que tudo é resultado, né? Então eu fico trabalhando Durante esses seis meses Para realmente chegar Nesse grupo seleto E assim A marca realmente É uma marca nova Vai fazer um ano Agora em setembro E já dentro do mercado Uma marca muito forte Porque já veio assim No lastro da Oizan Que é a mãe aí da máquina, né? E realmente assim Se for analisar em um ano Ele é um bebê bom Que a gente chama Falamos sobre a presença marcante De alguns alunos Alguns colegas Alguns amigos Muito próximos da Oizan Por aqui Estou com um deles O Testo Martelo Que recentemente Esteve conosco No programa Dando um depoimento Um testemunhar Da tua participação Da tua entrada Na Oizan Para aperfeiçoar o inglês Que é também Uma das utilidades Da escola de inglês Não é só para quem Quer aprender Aquele cidadão Que de repente Já tem Uma fluência Ou está próximo De uma fluência Tem também Não é que se preocupar Em afinar esse inglês Não é Martelo? É verdade Inclusive hoje O mercado Está captando profissionais E o inglês hoje É uma ferramenta básica Para qualquer um Que queira ingressar Nesse mercado O mercado hoje necessita É verdade A baixada então Ainda mais São as novas necessidades Do que está por vir Com petróleo e gás O terminal de passageiros Cruzeiros marítimos Inclusive em vários segmentos Martelo já tinha participado Já tinha se matriculado Em outros cursos anteriormente? Não, não havia Inclusive Pedro O diferencial A visão que o Alexandre Teve em buscar Um segmento adulto Porque inclusive Algumas pessoas Deixam até de cursar Algum tipo de De curso desse nível Em virtude da Da mistura Pessoa de determinada Idade Não quer fazer com crianças É verdade Inclusive o foco Da WhatsApp É o inglês Para adultos O conteúdo É um conteúdo sério Porém as aulas São animadas São descontraídas É uma didática Inovadora Para quem quer Aprender inglês Então isso Eu acho que Isso é um grande Atrativo E um diferencial Que vai fazer Com que você Realmente Progrida No entendimento De uma segunda língua Então Martelo Como é que você Visualiza O país Em 2014 Quando nós Teremos aí Um evento Gigantesco É a Copa do Mundo Uma invasão No bom sentido De um número Muito grande De turistas No país inteiro E a partir daí Uma frequência Desses turistas Maior Maior aqui No nosso país Pessoa que realmente Se preparar Para falar inglês Hoje Vai estar muito Na frente Quando chegar Esse evento Aqui no Brasil Vai estar Inclusive Pelo surgimento De novas demandas Que esse fluxo De turistas Vai trazer Exatamente Então isso É preponderante Em várias áreas Até Não só Não vai ficar restrito A um estado Só Uma cidade Ou duas Isso vai ser espalhado Pelo país E quem estiver Preparado Sai na frente A gente estava falando Sobre a nova campanha Que já está no ar Do Rodrigo Santoro Ele é um exemplo Claro De alguém que obteve Sucesso Falando inglês Fluente Fazendo filmes Em Hollywood Verdade Tanto que ele Desbravou o mercado Para atores Lá fora Em virtude Do seu inglês É verdade Mas eu estou sabendo Que o Alexandre Está tentando Trazê-lo aqui Para fazer uma noite Lá De autógrafos Não é exatamente Não é isso Que eu vou ficar lotado Lá na porta Olha Muita gente bonita Nessa noite De apresentação Oficial Da Kiss FM A nossa região Toca a rosa Geral Alves Que apresenta O Kiss Club Que é Sonho de consumo Das bandas alternativas Não é Trazendo oportunidade A esse público Sempre A Kiss é a única rádio Que abre espaço Para bandas independentes Tocar sempre O bom e velho rock and roll Sempre O diretor Evaldo Vasconcelos Abriu esse leque Já há seis anos E claro Toda banda Tem o sonho De consumo De tocar na Kiss FM Quanto tempo Já está Apresentando esse programa E eu tenho A impressão Que devem chegar Muitos trabalhos Muitas demos Para vocês Para fazer essa reação Deve ser sempre Muito complicado É bem complicado Nós recebemos Em média Por semana 20, 30 CDs E para ouvir tudo Porque são ótimas bandas Material de ótima qualidade Nós teremos aí Ao menos Cinco anos Só para fazer com Grandes bandas O Kiss Club Olha só E aqui em Santos Não deverá ser diferente Deverá ter também O interesse A Santos é um celeiro De grandes bandas De grandes músicos Dos maiores variados ritmos Agora onde a gente Está fazendo uma brincadeira Aqui com a Isap A respeito do impromation Os anjos Cantores Vocalistas Que ousam cantar em inglês Muitas vezes Sem conhecer absolutamente Nada do idioma Você se depara Com algumas situações Dessas De pessoas De bandas Que te mandam Material Com esse tipo de trabalho Sim Às vezes A banda grava em estúdio Bem perfeito Quando vai gravar O programa comigo ao ouvido O impromation É mais do que o impromation É aquela coisa Para você rir muito Você fala O que é isso? Da onde eles surgiram? Existem duas situações Peculiares Uma é a banda Cantar o inglês incorreto Que de fato Não sabe a letra Outros pelo menos Se preocupam Em decorar a letra Mas não sabem O que estão cantando Também Às vezes eles estão falando Da estrela Ele aponta para o chão Entendeu? O sol é lindo Mas ele está falando Que lá atrás A lua é perto Eu como Está bem que rádio Ainda não está Não tem a imagem Mas quando a gente está ouvindo O impromation É forte Pedro Você tem uma voz Muito bonita Muito obrigada Já se aventurou também A carreira musical Ou não? Só como locutora Eu sempre brinco Quando as pessoas Brincam Porque a frase Depois de um rock Sempre vem outro rock Está na minha voz Os outros falam assim Você canta Se eu cantar Não fica um aqui Agora no lugar Imagina Mas eu garanto Que no meu inglês Não é no impromation Não O meu é perfeito Obrigada Depois de um rock Sempre vem outro rock Olha ele aqui Convidado ilustre Da Kids FM Chegando a Santos Juntos com a rádio Nós que tem Apresentado Tem comentado 90 minutos Na rádio Misturando futebol Com rock and roll Aliás Você tem se tornado Um grande comentarista De futebol Renato Bom Depois que um povo Acertou todos os comentários Da copa Quem sou eu? O simples primata Olha aí Olha os amigos Chegando aí Cara Vindo feliz Está em Santos Ter cruzado o Chorão O Thiago O Thiago Que foi uma pessoa Um músico Fundamental No sucesso do Ira No acústico A MTV A gente teve até Que mandar ele embora Porque ele estava Cumprindo demais O Edgar Diga uma coisa Só rapidamente A chegada Da Kiss FM Aqui na nossa região Enaltecendo Os grandes clássicos Do rock Resgatando isso Para o público Que gosta O público Que muitas pessoas Reputam Como público Acima dos 30 anos Mas a juventude Também tem demonstrado Muito interesse Por isso Cara A Kiss FM É uma super rádio É uma rádio Quando a gente vai Para São Paulo Primeira coisa Era pôr na Kiss FM Porque não tinha Aqui em Santos Então era aquela coisa Então pô Já tinha até Aquele sabor legal Pô vou para São Paulo Vou pôr na Kiss Porque é só rock and roll Um atrás do outro Só música legal Para a galera É um público segmentado Mas o rock and roll É isso aí É universal Hoje nós estamos aqui Também registrando Uma campanha muito bem bolada Da Wise Up Escola de Inglês Que fala sobre O Imbromation Bandas vocalistas Que cantam em inglês Absolutamente Sem nenhum sentido Vocês já presenciaram Muito isso Nazi Bandas que fazem O Imbromation Eu fiz muito Imbromation Na minha vida I can't get no Imbromation A partir do momento Que ela está fazendo Uma música em inglês Era o mínimo Que o cara tem É saber pelo menos Cantar a letra Ele não precisa nem saber O que ele está falando Mas pelo menos Cantar direito a letra Viva na cena Rapidinho pra gente Viva na cena Então o teu atual trabalho Uma retrospectiva Da minha carreira Músicas novas Músicas que compuseram Toda a minha Minha trajetória De mais de 25 anos Vocês vão ver agora Músicas novas Músicas novas